Música Entrega o telefone no senhor, é brincadeira, entrega o telefone no motorista Dimele, mamãe, eu tô falando contigo Oh Dimele Bota assim Eu não vou ter tempo, eu dei buscar o miúdo, ele disse sim, bota assim Bota assim Eu não vou ter tempo, eu dei buscar o miúdo lá no colégio Ele me disse que o transporte vai lhe trazer em casa Não, não, nós avisamos a todos, todos os encarregados Que os alunos vão direito para o colégio, os encarregados vão buscar Ah, já eu vi bué de música aí na praça do Kikolo Você tá trabalhando, caralho Eu tô em casa, tô relaxado, meu chefe morreu Morreu há pouco tempo Tinha câncer da mama Já trabalhou ontem, a xilola A pessoa só tipo você, as nossas vidas não são iguais Você quer se comparar comigo, caralho As nossas vidas não são iguais, eu vivo na mansão Casa tem sete, sete quartos, sete quintais, sete varandas, sete cozinhas, sete marquises Você sabe Minhas casas aí no roxo onde você tá vivendo Sala de casa, caminho de outra rua Você tá um moço, os bandidos tão assim da corrida de garrafa, pedra, tiro e ainda toca no teu frango As miúdas não dá As miúdas quando é pra ir nas festas não é preciso eles trancar A casa não tem porta, é só cortina, é só abrir, já tão na rua Você cala a boca, cuidado, estás a falar com o Lele Lengo boa e pai grande Você é xilola, vai rire Espera outra hora, quando se mete comigo Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Suéltela, api, suéltela A CIDADE NO BRASIL E aí E aí